E vem cá que a notícia não para, eles tentaram fugir, mas foram presos. Um grupo criminoso furtou um banco, isso mesmo. Rafael Ribeiro tem os detalhes porque esse crime foi registrado em Monte Alegre, mas ó, a polícia, cê tá vendo pelas imagens, agiu rapidamente, né Rafa? Isso mesmo, Rafael, a polícia agiu rápido, uma operação foi organizada e aí quatro pessoas foram presas, trazidas aqui pra delegacia que está ao fundo aqui de Ituiutaba. Olha, esse furto ao banco aconteceu de uma forma diferente, na verdade não foi um furto direto na agência bancária, mas sim uma pessoa que estava ali fazendo uma transação bancária. Eu vou conversar agora com o subtenente Wesley Bento, que vai explicar pra gente como que os criminosos agiram na agência bancária e como que foi que vocês começaram as perseguições. Na verdade, houve uma perseguição, houve também aqui na cidade prisão de mais pessoas. Conta pra gente, o subtenente. Sim, Rafael, nós fomos procurados por uma vítima na cidade de Monte Alegre e ela relatou que quando saía do banco, de uma agência bancária, ela foi abordada por um indivíduo que ofereceu ajuda, dizendo que ela havia esquecido o comprovante no caixa. Então ela retornou pra dentro da agência, esse indivíduo conseguiu pegar o cartão dela nas mãos dela. Quando ela percebeu que se tratava de um golpe, que não era a ajuda que ele estava oferecendo, ele evadiu com o cartão dela nas mãos. Ela foi atrás desse indivíduo até na porta do carro, percebeu que havia outros indivíduos dentro de um carro, HB20 preto, e eles evadiram, deixando ela lá. Com o relato dela, acionamos o cerco, bloqueio em toda a área da 9RPM, 54º Batalhão e 53º Batalhão. E esses indivíduos foram localizados já na cidade de Tuiutaba, onde ao avistarem a viatura, evadiram em alta velocidade para a rodovia BR-365. Quando eles perceberam que seriam abordados, pularam do carro e saíram correndo pra dentro da mata. Sendo presos, neste momento, somente o motorista. Nós permanecemos à noite na captura desses indivíduos, cercando as matas, e pela manhã nós conseguimos prender mais um indivíduo, e durante a noite mesmo, localizamos ainda um que havia chamado um táxi para evadir lá do meio do matagão. O que é que nós podemos concluir? É uma quadrilha especializada em golpes, e eles podem ter agido em outras cidades, porque no quarto que eles estavam hospedados aqui na cidade de Tuiutaba, nós localizamos muitos cartões de várias pessoas, dinheiro e vários comprovantes de sagas e de depósitos. Então foi feita a prisão desses indivíduos e foram trazidos aqui para a delegacia da Polícia Civil. Olha, subtenente, o que chamou a atenção da polícia foi exatamente esses cartões que foram localizados nesse hotel. Nesse hotel havia outra pessoa. Eles seriam organizados, aplicavam esse golpe. A suspeita é essa. Não dá pra afirmar ainda porque não tem uma investigação. Mas o que tudo indica é que tudo isso acontecia dessa maneira. E outro detalhe, Rafael, que o subtenente estava falando aqui agora há pouco, é que eles usaram o cartão dessa vítima em um bar, é isso? Sim, após se evadirem da porta da agência bancária, eles ainda chegaram a usar o cartão em um bar, onde fizeram compras de cigarros e bebidas, né? Mesmo ainda na cidade de Monte Alegre. E aqui em Tuiutaba, um dos indivíduos, dos quatro, foi preso no hotel, onde eles estavam hospedados. E tudo indica que ele faz parte do grupo, né? Tudo indica ser um grupo organizado que sai aí aplicando golpes, né? Tentando enganar pessoas aí nas portas dos bancos. Veículos também foram apreendidos, né, subtenente? Foram apreendidos dois veículos. O que foi usado em Monte Alegre, na agência bancária, e o que estava aqui no hotel, com o outro indivíduo. A polícia agiu bem rápido nessa situação e varou a noite aí, vamos dizer, atrás desses criminosos, né? É, foi rápido e devido à quantidade de efetivo empregado e as estratégias que a gente tem para cercar as rodovias, né? Conseguimos verificar que esse veículo, ele tinha deslocado para a cidade de Tuiutaba. Muito bom. A gente vai continuar acompanhando, tá, subtenente? Que as pessoas, o Rafael, elas estão aqui na delegacia. A gente está em frente à delegacia de Polícia Civil de Tuiutaba, acompanhando, então, esse processo, como que vai ser tudo isso. Vários policiais empenhados, pessoas que correram atrás dos homens em meio à mata, veículos apreendidos. Uma situação que é um crime que é diferente. Não é aquele furto convencional direto da agência, mas sim, né, a essa pessoa que estava ali fazendo uma transação e ele chegou com uma forma de estelionato, né, suspeita, e tentou ajudar. Fica a orientação também da polícia para que não receba ajuda de ninguém. Preste atenção quando estiver em um banco fazendo uma transação bancária, porque pode culminar nessa situação aí. Parece que outras vítimas foram feitas também, viu, Rafael? Qualquer momento eu volto com mais informações a respeito dessas prisões. Tá certo. Obrigado, Rafa. Obrigado, subtenente Wesley, trazendo as informações, falando sobre o trabalho que foi importante e rápido da polícia com a prisão desses indivíduos.